A tripulação, criança aqui no mapa app 2 Temos um impostor entre nós, dizendo que não é O ladrão! Morri! É o roxo! Morri! Foi... Acho que foi o roxo Ih, já pegou o roxo! Pegou o roxo! Pegou o roxo Eu tô gravando aqui um vídeo novo, segundo vídeo de Among Us, quem não sabe o nome do meu vídeo é Alessandro Show, vai lá, vai lá procurar, eu mando no WhatsApp de vocês ou no Facebook, então vamos lá, e é o roxo e o verde escuro, o roxo saiu, é o verde escuro então, vamos lá, quem gosta dos meus vídeos, deixa o like, se inscreve e aperta o sininho, e vocês podem me mandar várias perguntas de qualquer jogo que vocês pedirem, como exemplo, joga PKXD, joga manga, joga Minecraft, joga futebol, pode responder, obrigada minha recente, é muito bom. Me esquece gente, quem tá aqui no meu canal, deixa o like, é mais um vídeo novo, e o verde escuro já mandou um salve, e eu vou ter o branco, com essa toca aqui, já acabou, mais uma toca de ano novo, por causa que vai chegar o ano novo. E aí, gente, aqui é um, ó, o verde escuro falou, sou o nome do Moura, mas lá, foi, e aí, ó, o texto, é Waxi, Waxi, Ouxi, o Shint minha gente, tô término de natal, então, na verdade vou usar a macra contra o FN N spontaneo e não vou usar a lawyha, se eu pseudoxão, vou usar a domínica eenda do Jovem Diretor e이야, o que eu vá buscar a roupa do presidente, porque eu sou o presidente, eu sou o presidente e os jovens da chacela group, e eu vou usar sua roupa de chacela innoranta, Fernanda Gomes, gente, é a Fernanda Gomes, um beijo de Raul, um salve. E também está gravando. Qual é o sonho de vocês? Gente, esse é no seu celular do muito rumo. E a Fernanda tira emνοa. E gente, voltamos aqui, quem vai ser o vegetado é o nosso lindo posto, o verde escuro. Gente, voltamos no nosso vídeo. Acharam o copinho. Gente, eu não ajudo que o André não está aqui, um de marinha. Gente! Branco! Não sou eu! Eu vou botar na minha amiga. A Rosa é traidora. A Rosa é traidora, me traiu. E morri! Ela encostou, mas eu posso sabotar a nave. A Rosa é traidora. A Rosa é traidora. Eu vou pegar o rato. Eu vou botar o rato, a água, e o rato. A água é traidora. A água é traidora. Não estou no rato. Eu vou botar o rato e deixar a boca. A água é traidora. O azul é traidora. Não dá para recuperar a água. podem atravessar iiii gente uuuu eu não tô nem morrendo para averiguar planos 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 Se bater a meta de 50 mil, eu gravo um processo de vídeo. Ih! O que aconteceu? Tô gravando, minha gente! 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 Vou fazer com esse receito Esse foi o vídeo Eu vou gravar muito tempo Muito tempo Vídeo para fazer Fica Espero que vocês tenham gostado Esse like